Marcada pela valorização da mulher, da classe trabalhadora e também no combate ao preconceito, Laudelina de Campos Mello é mais um nome importante que todos os brasileiros precisam conhecer. É Pilatos lá na Bíblia quem os diz E também faleceu por ter pescoço um feliz Autor da gnocina de Paris Laudelina de Campos Mello nasceu em 12 de outubro de 1904 em Poços de Caldas, Minas Gerais E desde os 7 anos já trabalhava como empregada doméstica Com 18 anos, já morando em São Paulo, ela começou a frequentar os primeiros movimentos populares E em 1936 criou a primeira Associação Brasileira dos Trabalhadores Domésticos A associação acabou sendo fechada pelo Estado Novo com Getúlio Mas retornou em 1946 E graças a sua atuação, combatendo a exploração dos trabalhadores domésticos E também negociando com os patrões por melhores condições de trabalho e de salário A associação acabou sendo fundamental para a criação de diversas outras por todo o Brasil Laudelina fundou também a Frente Negra Brasileira que chegou a reunir 30 mil pessoas Esse objetivo era combater o racismo que era muito forte neste período Principalmente devido às campanhas eugênicas que estavam dentro da lei E que visava tratar o negro como inferior Laudelina foi empregada doméstica até 1954, portanto com quase 50 anos Quando enfim abriu sua primeira pensão Ainda assim, era muito ligada às associações de trabalhadores domésticos E principalmente de Campinas, que era o local que ela morava nesta época Seu principal objetivo nesta fase era alfabetizar todos os trabalhadores domésticos Pois acreditavam que a alfabetização era fundamental para que os trabalhadores conseguissem entender a legislação E pudesse reivindicar mais direitos Chegou a ser presa na ditadura, mas graças a sua atuação, na década de 70 Os empregados domésticos foram finalmente reconhecidos como uma classe profissional E puderam ter sua carteira assinada A lei, no entanto, não tratava sobre FGTS, seguro-desemprego E muito menos obrigava a carteira a ser assinada Algo que só foi ocorrer com a PEC das Domésticas assinada em 2013 Mas que Laudelina não chegou a ver, pois morreu em 12 de maio de 1991 Então é isso, se vocês gostaram, se inscrevam, continuem acompanhando Que tem mais Outro Lado da História por aí Valeu!